Boa noite, gente. Meu nome é Marcelo Favaro e eu vou ler para vocês um conto de Stephen King. Às vezes, eles voltam. A mulher de Jim Norman ficava esperando por ele desde as duas horas. E quando viu o carro parar em frente ao prédio, saiu para recebê-lo. Tinha ido até a loja comprar comida para comemorarem. Dois bifes, uma garrafa de Lancers, um pé de alface e molho Tosin Island. Agora, observando o saio do carro, viu que desejava desesperadamente, e não pela primeira vez naquele dia, que houvesse algo a comemorar. Ele veio pela calçada, segurando a pasta nova numa das mãos e quatro livros didáticos na outra. Ela podia ver o título na capa do que estava por cima. Introdução à gramática. Pôs as mãos em seu ombro e perguntou. Como foi? E ele sorriu. Mas naquela noite ele voltou a ter o velho sonho, pela primeira vez em muito tempo. E acordou suando, com um grito preso na garganta. Sua entrevista fora e conduzida pelo diretor da escola Harold Davis e pelo chefe do departamento de inglês. O assunto de seu colapso tinha surgido. Ele já esperava por isso. O diretor, um homem careca e cadavérico chamado Fenton, recostar e ficar olhando para o teto. Simons, o chefe do departamento de inglês, acendera o cachimbo. Eu estava sobre um bocado de pressão naquela época, Jim Norman disse. Seus dedos queriam agitar-se em seu colo, mas ele não o deixaria. Eu acho que compreendemos isso, Fenton disse sorrindo. Embora não seja o nosso desejo para serem intrometidos, e com certeza todos concordamos que o ensino é uma ocupação que nos pressiona, sobretudo no nível médio. Estamos no palco durante cinco dos sete períodos diários de aula e atuamos diante da plateia mais difícil do mundo. É por isso, ele concluiu com certo orgulho, que os professores têm mais úlceras do que qualquer outro grupo de profissional, à exceção dos controladores de tráfego aéreo. Jim disse. As pressões envolvidas no meu colapso foram extremas. Fenton e Simons fizeram que sim num encorajamento neutro, e Simons abriu o seu isqueiro com um clique para reacender o cachimbo. Subitamente o gabinete parecia muito pequeno e abafado. Jim tinha a estranha sensação de que alguém acabara de acender uma lâmpada de aquecimento atrás do seu pescoço. Seus dedos agitaram-se no seu colo, e ele os obrigou a parar. Eu estava no último ano da universidade e estagiava como professor. A minha mãe tinha morrido no verão anterior. Câncer. E em nossa última conversa, ela havia me pedido para ir em frente, terminar o curso. O meu irmão, meu irmão mais velho, morreu quando éramos ainda muito jovens. Ele planejava ser professor e ela pensou... Notou pelo olhar deles que estava divagando. E pensou, meu Deus, eu estou estragando tudo. Fiz o que ela me pediu, disse, deixando de lado o complicado relacionamento entre sua mãe e seu irmão Wayne. O pobre Wayne, que for assassinado. E ele próprio. E durante a segunda semana do meu estágio temporário, a minha noiva foi envolvida num atropelamento. Ela foi a vítima. Algum garoto num carrão envenenado? Nunca o apanharam. Simons fez um leve ruído de encorajamento. Então eu fui em frente. Não parecia haver outro caminho. Ela estava sentindo um bocado de dor, uma fratura grave na perna e quatro costelas quebradas, mas não corria perigo de vida. Eu não creio que eu próprio realmente soubesse a pressão que estava submetido. Tome cuidado agora. Esse terreno é delicado, Jim. Então, estagiei na escola dos ofícios vocacionais de Center Street. Oh, o jardim encantado da cidade, Fenton disse. Canivetes automáticos, botas de motocicleta, armas de fabricação caseira nos armários, extorsão do dinheiro do lanche, um entre cada três garotos vendendo drogas, aos outros dois. Eu conheço bem a escola de ofícios. Havia um garoto, chamado Mark Zimmerman. Um garoto sensível. Tocava violão. Eu fui seu professor na turma de redação. Bem, ele tinha talento. Eu cheguei certa manhã e dois garotos o seguravam. Enquanto um terceiro destroçava o seu violão e a marra de encontro ao radiador, Zimmerman gritava. Eu dei um berro, mandando que parassem com aquilo e me dessem o violão. Avancei na direção deles. E alguém me agrediu. Jim deu de ombros. E foi isso. Eu tive um colapso. Não do tipo que me levasse a ficar gritando ou me encolher num canto. Eu simplesmente não conseguia voltar lá. E quando me aproximava da escola de ofícios, bem, eu sentia um aperto no peito. Eu não conseguia respirar direito. Eu começava a suar frio e... Ah, isso aí também aconteceu comigo, disse Fenton amigavelmente. Bem, eu comecei a fazer análise, terapia de grupo. Não tinha condições de pagar um psiquiatra. O tratamento me fez bem. Sally e eu casamos. Ela um pouco manca. E tem uma cicatriz. Mas fora isso, está nova em folha. Encarou-os abertamente. Eu acho que... Eu acho que podem dizer isso... Dizer o mesmo ao meu respeito. Alguma cicatriz. Mas... Estou novo em folha. Fenton disse. Você finalmente completou o seu estágio na escola, cortês, correto? Aquilo lá também não é nenhum mar de rosas, Simons disse. Eu queria uma escola dura, disse Jim. Eu fiz uma troca com outro sujeito, para conseguir ir para a cortês. É, recebeu A nas avaliações do seu supervisor e do professor parecerista, comentou Fenton. Sim. E uma média ao longo de quatro anos de 3.88. Isto está bem perto de um... Ah! Eu gostava do meu trabalho acadêmico. Fenton e Simon se entreolharam rapidamente. Depois levantaram. Jim ficou de pé. Manteremos contato, Sr. Norman, disse Fenton. Temos mais uns candidatos a entrevistar? Sim, claro, claro. Mas eu pessoalmente estou impressionado com o seu currículo acadêmico e com a sua franqueza. Bondade sua de ser isso. Simons, talvez o Sr. Norman queira tomar um café antes de sair. Apretaram as mãos. No corredor, Simons disse. Eu acho que o emprego é seu, se quiser. Digo isso em caráter sigiloso, é claro. Jim fez que sim. Ele próprio tinha mantido o subsigilo. Um bocado de coisas. A escola Davis era uma severa construção de pedra que abrigava instalações notavelmente modernas. Só a ala da ciência se recebera fundos de 1,5 milhão no orçamento do ano anterior. As salas de aula, ainda ocupadas pelos fantasmas dos operários da Works Progress Administration, que as havia construído e pelos alunos do período pós-guerra, que haviam sido os primeiros a ocupá-las, eram mobiliadas com carteiras modernas e quadros negros anti-reflexo. Os alunos eram limpos, bem vestidos, vivazes e ricos. Seis de cada dez estudantes do último ano possuíam seus próprios carros. Resumindo, era uma escola boa. Uma escola excelente para dar aula naqueles loucos anos 70. Fazia com que a escola de ofícios vocacionais de Center Street parecesse o coração da África selvagem. Mas depois que os garotos iam embora, alguma coisa velha e sorumbática parecia se instalar nos corredores e sussurrar nas salas vazias. Uma besta negra e nefasta, que jamais se mostrava abertamente. Às vezes, enquanto caminhava pelo corredor da ala 4 na direção do estacionamento, com sua nova pasta nas mãos, Jim Norman tinha a impressão de quase poder ouvi-la respirar. Voltou a ter o sonho por volta do final de outubro. E dessa vez gritou de fato. Arrastou-se com unhas e dentes de volta à realidade e encontrou Sally sentada ao seu lado na cama, segurando-o pelo ombro. Seu coração batia com força. Meu Deus, ele disse, estregando o rosto com a mão. Tudo bem com você? Está. Eu gritei, não foi? Nossa. Se gritou. Foi um pesadelo? Foi. Há alguma coisa a ver com a ocasião dos garotos que quebraram o violão do outro? Não, ele disse. É algo muito mais antigo do que isso. Às vezes. Volta. Às vezes volta. E é tudo. Mas não é nada grave. Tem certeza? Eu tenho. Quer um copo, sei lá, um copo de água, de leite? Os olhos dela estavam sombrios de preocupação. Ele beijou-a no ombro. Não. Volte a dormir. Ela apagou a luz. E ele ficou ali, deitado, vitando a escuridão. Tinha um bom horário. Levando-se em conta que era o novo membro do corpo docente. O primeiro tempo estava livre. O segundo e terceiro eram redação para o segundo ano. Uma das turmas era meio apática. A outra, divertida. O quarto tempo era a sua melhor aula. Literatura americana para alunos do último ano que rumavam para a universidade. E gostavam de criticar os grandes autores durante uma aula por dia. O quinto tempo era destinado a reuniões. Nas quais ele supostamente receberia alunos que apresentassem problemas pessoais ou acadêmicos. Muito poucos pareciam ter qualquer um dos dois. Ou estarem dispostos a discuti-los com ele. E Jim passava a maior parte desse horário lendo um bom romance. O sexto tempo era uma aula de gramática, em soça como o pó de giz. O sétimo tempo era a sua única cruz. A matéria se chamava Vivendo com a Literatura. E era ministrada num cubículo do terceiro andar. A sala de aula ficava quente no início do outono. E fria conforme o inverno se aproximava. A matéria em si era eletiva para aqueles que os catálogos escolares pudicamente chamavam de alunos lentos. Havia 27 alunos lentos na turma de Jim. A maior parte deles atletas que jogavam nos times da escola. A acusação mais gentil que poderiam receber seria de desinteresse. E alguns deles tinham um traço nítido de malevolência. Certa vez, ele entrou na sala e se deparou com uma caricatura sua, obscena e cruelmente fiel. No quadro negro com o nome Sr. Norman, desnecessariamente inscrito com giz abaixo. Apagou-a sem fazer comentários. E começou a aula apesar das risadinhas. Elaborou interessantes planos de aula, incluindo material audiovisual. E encomendou vários textos de grande interesse bem compreensíveis. Mas de nada adiantou. O humor da turma variava entre a hilaridade desordeira e o silêncio mal-humorado. No começo de novembro, irrompeu uma briga entre dois garotos durante uma discussão do livro Ratos e Homens. Jim apartou a briga. E mandou os dois para o gabinete do diretor. Quando abriu o seu livro na página em que interrompera a aula, as palavras Vá se fuder! Saltaram aos seus olhos. Levou o problema a Simons, que deu de ombros e acendeu o cachimbo. Eu não tenho nenhuma solução real, Jim. O último tempo é sempre uma droga. E para alguns deles, levar um D na sua matéria significa não jogar mais futebol ou basquete. E como já fizeram os outros cursos fáceis de inglês, estão presos a essa eletiva. E eu também, disse Jim com desânimo. Simons fez que sim. É. Mostre a eles que você está falando sério. E eles vão colocar o rabo entre as pernas. Nem que seja apenas para poderem continuar inscritos nos esportes. Mas o sétimo tempo continuava sendo aquela pedra no seu sapato. Um dos maiores problemas no curso vivendo com a literatura é um rapaz grandalhão e moroso chamado Chip Oswey. No começo de dezembro, durante o breve hiato entre o futebol e o basquete, Oswey jogava ambos. Jim o apanhou com uma folha de cola. E o expulsou da sala. Se você me reprovar, a gente te pega, seu filho da puta. Oswey gritou pelo corredor mal iluminado do terceiro andar. Você está me ouvindo? Vai embora, Jim disse. Poupe o seu fôlego. A gente te pega, seu babaca. Jim voltou para a sala de aula. Os alunos olhavam para ele inexpressivamente. Os rostos sem revelar qualquer emoção. Ele foi invadido por uma sensação de irrealidade. Como a que se apossa... A que tinha se apossado dele antes do... Antes... Antes... A gente te pega, seu babaca. Tirou da gaveta o diário de classe. Abriu-o na página intitulada. E cuidadosamente escreveu a letra F no local correspondente ao nome de... Oswey. Naquela noite voltou a ter o sonho. Era cruelmente vagaroso sempre. Havia tempo de ver e sentir tudo. E havia mais ainda o horror de reviver os acontecimentos que levaram a uma conclusão conhecida. Tão impotente quanto um homem preso num carro que caísse de um penhasco. No sonho, ele tinha nove anos. E o seu irmão, Wayne, doze. Desciam pela Broad Street em Stratford, Connecticut. Dirigindo-se à biblioteca de Stratford. Jim estava com seus livros dois dias atrasados. E tinha surrupiado quatro centavos da jarra sobre o armário para pagar a multa. Eram as séries de verão. Dava para sentir o cheiro da grama recém-cortada. Dava para ouvir o som de um jogo de beisebol vindo da janela de algum apartamento do segundo andar. Os Yankees vencendo os Red Sox por seis a zero no penúltimo período. Ted Williams rebatendo. E dava para ver a sombra do Burrits Bowling Company alongando-se devagar pela rua. Conforme a tarde cedia lentamente lugar ao crepúsculo. Atrás do Ted's Market e da Burrits havia uma passarela sobre a estrada de ferro. E outro, do outro lado, um bando de desocupados locais reuniam-se num posto de gasolina fechado. Cinco ou seis garotos com jaquetas de couro e calças jeans de barra virada. Jim detestava passar por eles. Gritava Ei, quatro olhos! Ei, seu merdinha! Ei, me dá um trocado aí! Uma vez perseguiram-nos por meio do quarteirão. Mas Wayne se recusava a fazer um contorno pelo caminho mais longo. Isso seria covardia. No sonho a passarela aproximava-se cada vez mais. E você começava a sentir o pânico se debatendo dentro da garganta, como um enorme pássaro preto. Via tudo! O letreiro fluorescente da Burrits, que começara a piscar havia pouco. Os pontos de ferrugem na passarela verde. O reluzir do vidro quebrado entre os trilhos da ferrovia. Um aro quebrado de bicicleta na sarjeta. Você tenta dizer ao Wayne que já passou por isso. Uma centena de vezes. Os desocupados locais não estão no posto de gasolina. Não dessa vez. Estão escondidos. Nas sombras debaixo do viaduto. Mas você não consegue pronunciar as palavras. Está lá. Impotente. Então, lá estão vocês. Ali embaixo. E algumas das sombras se destacam dos muros. E um garoto alto com cabelos louros de um corte militar e nariz quebrado empurra o Wayne. De encontro aos blocos de cimento sujos de fuligem e diz. Passa o dinheiro. Me deixa em paz. Você tenta fugir. Mas um garoto gordo de cabelo preto e oleoso o agarra e o joga contra a parede junto ao seu irmão. A pálpebra à esquerda do garoto treme como um tique nervoso. E ele diz. Vamos lá, moleque. Quanto é que você tem aí? Quatro centavos. Seu mentiroso de merda. Wayne tenta escapar e um garoto de cabelo esquisito, cor de laranja, ajuda o louro a segurá-lo. O cara com o tique na pálpebra subitamente te dá um soco na boca. Você sente um peso repentino na virilha. E uma mancha escura aparece no seu jeans. Olha lá, Wayne. Ele se mijou. Wayne se debate freneticamente e quase consegue se livrar. Quase. Um outro garoto de calças pretas de algodão e blusa de malha branca empurra-o de volta. Há uma pequena marca avermelhada de nascença no seu queixo. As pedras da passarela começam a tremer. As vigas metálicas vibram com o zumbido. Era o trem se aproximando. Alguém arranca os livros da sua mão. E o garoto com a marca de nascença no queixo chuta-os para a sarjeta. E de repente, Wayne dá um chute com o pé direito. Acertando o garoto do tique nervoso no meio das pernas. Ele grita, Wayne, ele vai fugir. O garoto do tique nervoso grita por causa da dor no saco. Mas mesmo esses berros se perdem no rugido crescente do trem, que vem se aproximando, sacudindo tudo. E então está sobre eles, enchendo o mundo inteiro com o barulho. A luz se reflete nos canivetes automáticos. O garoto com o cabelo louro militar segurão. E o marca de nascença a outro. Você não consegue ouvir Wayne. Mas leia as palavras dos seus lábios. Deu fora de mim. Você cai de joelhos. E as mãos que te seguram desapareceram. E você passa em meio a um par de pernas como uma rã. Alguém te dá um tapa nas costas, tentando agarrá-lo, mas não consegue. Você está correndo de volta pelo caminho de onde veio. Com toda aquela lentidão horrível e viscosa dos sonhos. Vira-se, olhando por cima do ombro. E vê. Acordou no escuro. Sally dormindo placidamente ao seu lado. Reprimiu o grito mordendo o lábio. E quando conseguiu sufocá-lo, caiu outra vez na cama. Ao olhar para trás. Para a escuridão que engolia a passarela. Tinha visto o rosto. O garoto louro. E o outro com a marca de nascença. Enfiarem seus canivetes no seu irmão. O louro abaixo do externo. E o marca de nascença diretamente na virilha. Ficou deitado no escuro. Respirando com dificuldade. Esperando que aquele fantasma de nove anos de idade fosse embora. Esperando que o sono dos justos apagasse tudo aquilo. Muito tempo depois. De fato, apagou. As séries de Natal e o intervalo entre os dois semestres coincidiram no distrito em que ficava a escola. E o recesso durava quase um mês inteiro. O sonho retornou duas vezes. Logo no início. E depois não mais. Ele e Sally foram visitar a irmã dela em Vermont. E esquiaram um bocado. Estavam felizes. O problema de Jim relativo à matéria vivendo com a literatura. Parecia irrelevante. E um pouco tolo ao ar livre e cristalino. Voltou para a escola com um bronzeado de inverno. Sentindo-se tranquilo e equilibrado. Simons interceptou quando se dirigia a sua sala no segundo tempo. Entregando-lhe uma pasta. Aluno novo. Sétimo tempo. Chama-se Robert Lawson. Transferência. Ei. Eu estou com 27 alunos nessa turma no momento, Sam. Estou sobrecarregado. Continua com 27. Bill Starnes morreu. Na terça-feira após o Natal. Um acidente horrível de carro. Atropelamento. O Billy? O quadro se formou em sua mente. Em preto e branco. Como uma fotografia dos alunos do último ano. William Starnes. K-Club. Futebol. Pen Lens. Era um dos poucos bons alunos em... Vivendo com a literatura. Quieto. Consistentes graus A e B em suas provas. Não participava voluntariamente com frequência. Mas normalmente dava as respostas certas. Temperadas. Com um humor agradável e discreto. Quando solicitado. Morto. Quinze anos de idade. Sua própria mortalidade subitamente passou pelos seus ossos como uma corrente de ar frio por porta abaixo. Meu Deus. Isso é horrível. Já sabem o que aconteceu? A polícia está investigando. Ele estava no centro da cidade trocando um presente de Natal. Começou a atravessar a Rampard Street. E um velho Ford Sedão o acertou. Ninguém anotou a placa, mas as palavras olhos de cobra estavam escritas na porta. Isso é coisa típica de um garoto. Jesus Cristo. Din disse outra vez. O sinal está tocando, disse Simons. Ele se apressou. Fazendo uma pausa para despessar um grupo de garotos em volta de um bebedouro. Foi para sua sala de aula, sentindo-se vazio. E durante o horário livre, abriu a pasta de Robert Lawson. A primeira página era uma folha verde da escola Milford, de quem Jim nunca a ouvira falar. A segunda, um perfil da personalidade do aluno. QI médio de 78. Algumas habilidades manuais. Não muitas. Respostas antissociais ao teste de personalidade. Notas baixas quanto às aptidões. Jim pensou com certo azedume que ele era perfeito para a turma, vivendo com a literatura. A página seguinte era um histórico disciplinar. O formulário amarelo. A folha da escola Milford era branca, com uma faixa lateral preta e cheia de anotações. Lawson tinha se metido em uma centena de tipos de encrencas. Virou a página. Baixou os olhos rapidamente sobre um retrato escolar de Robert Lawson. E depois olhou de novo. O terror subitamente se esgueirou para dentro do seu estômago. E ali se aninhou. Perigoso e sibilante. Lawson encarava a câmera com um antagonismo. Como se posasse para uma foto numa ficha criminal. E não para um fotógrafo da escola. Havia uma pequena mancha avermelhada de nascença em seu queixo. À altura do sétimo tempo, ele já tinha chegado a uma civilizada conclusão lógica. Disse a si mesmo que devia haver milhares de garotos com marcas de nascença no queixo. Disse a si mesmo que o marginal que apunhalara seu irmão naquele dia, dezesseis longos anos atrás, devia ter agora pelo menos trinta e dois anos. Mas ao subir para o terceiro andar, a apreensão permanecia, acompanhada de um outro temor. Era assim que você se sentia quando teve o colapso. Sentia o metal reluzente do pânico na boca. O grupo habitual de garotos andava para lá e para cá perto da porta da sala trinta e três. E alguns entraram quando viram Jim se aproximando. Uns poucos permaneceram falando aos cochichos e sorrindo. Ele viu o garoto novo de pé ao lado de Chip Oswey. Robert Lawson usava jeans e pesados coturnos amarelos. E estavam no auge da moda naquele ano. Entre, Chip. Isso é uma ordem? Ele sorriu indolentemente, levantando o queixo sobre a cabeça de Jim. É claro. E você me deu zero naquela prova? Claro. É, isso... O resto era um murmúrio inaudível. Jim se virou para Robert Lawson. Você é novo, disse. Gostaria de explicar como as coisas funcionam por aqui? Claro, Sr. Norma. Sua sobrancelha direita era dividida por uma pequena cicatriz. Uma cicatriz que Jim conhecia. Não podia haver engano. Era uma loucura. Era impossível. Mas também era um fato. 16 anos antes, aquele garoto havia enfiado um canivete no seu irmão. A todo lado, como se assistisse àquela cena de uma grande distância. Ele se ouviu. Começaram a expor as regras e os regulamentos do curso. Robert Lawson prendeu os polegares no cinto de lona estilo militar. Ouviu, sorriu e começou a dizer sim com a cabeça. Como se fossem velhos amigos. Jim? Hã? Algo de errado? Não. Aqueles garotos do Vivendo com a Literatura ainda estão te dando trabalho? Nenhuma resposta. Jim! Não! Por que você não vai se deitar mais cedo hoje? Mas ele não foi. E naquela noite o sonho foi terrível. Quando o garoto com a marca avermelhada de nascença desfaqueou o seu irmão. Gritou paradinho. E você é o próximo garoto. Bem no saco. Ele acordou aos berros. Estava dando aula sobre o Senhor das Moscas naquela semana. E falando sobre simbolismo. Quando Lawson levanta a mão. Robert? Disse ele com tranquilidade. Por que você não para de me encarar? Jim pestanejou e sentiu a boca ficar seca. Estou ficando verde? Ou o meu zíper está aberto? Um risinho de nervoso no restante da turma. Jim respondeu com tranquilidade. Eu não estava encarando você, Senhor Lawson. Pode nos dizer por que Ralph e Jack discordaram com relação a... Você estava me encarando sim. E quer conversar sobre isso com o Senhor Phantom? Lawson pareceu pensar no assunto. Não. Ótimo. Então pode nos dizer por que Ralph e Jack... Eu não cheguei nem a abrir o livro. Eu acho que isso aí é uma idiotice. Jim sorriu um sorriso tenso. Acha mesmo, é? É bom se lembrar de que enquanto está julgando o livro... O livro também está julgando você. Será que alguém pode me dizer... Por que os dois discordaram em relação à existência do animal? Cat Slavin ergueu a mão, tímida. E Lawson olhou a cinicamente dos pés à cabeça. Dizendo alguma coisa a Chip Oswey. As palavras que saíam dos seus lábios pareciam ser belos peitos. Chip fez que sim. Cat e... Não era porque Jack queria caçar o animal? Muito bem. Ele se virou e começou a escrever no quadro negro. E no instante em que virou as costas, uma laranja atingiu o quadro, ao lado da sua cabeça. Voltou-se e olhou para trás. Alguns alunos riam. Mas Oswey e Lawson apenas olhavam, inocentemente, para Jim. Jim se interrompeu e pegou a laranja. Alguém, disse ele, olhando para o fundo da sala. Deberia engolir à força essa porcaria. Cat Slavin arquejou. Ele atirou a laranja na lata de lixo. E voltou ao quadro negro. Abriu o jornal matutino, bebericando seu café. E viu a manchete, mais ou menos no meio da página. Meu Deus, ele disse, interrompendo a torrente matinal de tagarelice da mulher. Sua barriga lhe pareceu encher-se de farpas. Adolescente morta ao cair do telhado. Caturine Slavin, 17 anos. Aluna do colégio Harold Davis. Caiu, ou foi empurrada do telhado do prédio onde residia. No início da tarde de ontem. A garota, que tinha um pombal no telhado. Subira com um saco de comida para os pássaros. De acordo com a sua mãe. A polícia disse que uma mulher não identificada. Residente num conjunto habitacional da vizinhança. Afirmou ter visto três garotos correndo sobre o telhado às 6h45. Poucos minutos após o corpo da jovem. Continua na página 3. Jim, ela era sua aluna? Mas ele só foi capaz de olhá-la. Emudecido. Duas semanas mais tarde. Simons o encontrou no corredor após o sinal do almoço com outra pasta nas mãos. E Jim sentiu um frio na barriga. Aluno novo. Disse ele a Simons. Sem rodeios. Vivendo com a literatura, não é? Sam alterou as sobrancelhas. E como sabia? Jim deu de ombros. Estendeu a mão para pegar a pasta. Eu tenho que correr, Simons disse. Os chefes do departamento têm uma reunião para avaliar os cursos. Você está com uma cara de enterro? Está tudo bem? Exatamente. Com uma cara de enterro. Assim como Billy Stantz. É claro, ele disse. É isso aí, Simons disse, dando-lhe um tapinha nas costas. Depois que ele se foi, Jim abriu a pasta em busca do retrato. Recuando antecipadamente o rosto. Como um homem prestes a ser agredido. Mas o retrato não lhe pareceu de imediato familiar. Era só o rosto de um garoto. Talvez o tivesse visto antes, talvez não. O garoto, David Garcia. Era corpulento. Tinha os cabelos escuros. Lábios com traços negroides. E olhos negros e sonolentos. A folha amarela dizia que também era do colégio Milford. E que passara dois anos no reformatório Granville. Furto de automóveis. Jim fechou a pasta com as mãos ligeiramente trêmulas. Sally? Ela levantou os olhos na tábua de passar roupa. Ele estava assistindo a um jogo de basquete na TV sem prestar a mínima atenção. Nada, ele disse. Eu esqueci o que eu ia dizer. Então era mentira. Ele sorriu mecanicamente. E olhou outra vez para a TV. Por muito pouco não contara tudo. Mas como poderia contar? Era mais do que insanidade. Por onde você começaria? Pelo sonho? Pelo colapso nervoso? Pelo aparecimento de Robert Lawson? Não, por Wayne. Pelo seu irmão. Mas ele jamais falara a ninguém sobre aquilo. Nem mesmo na análise. Seu pensamento voltou para David Garcia. E o horror etéreo se apossara dele quando seus olhares se cruzaram no corredor. É claro, no retrato ele lhe parecera apenas vagamente familiar. Retratos não se mexem. Nem tem os tiques nas pálpebras. Garcia estava em pé, ao lado de Lansom e Chip Oswey. E quando levantou os olhos e viu Jim Norman, sorriu. E suas pálpebras começaram a tremer. E vozes falaram na mente de Jim, com uma clareza sobrenatural. Vamos lá, moleque. Quanto é que você tem aí? Quatro centavos. Seu mentiroso de merda. Olha só, Vini. Ele se mijou. Jim? Você disse alguma coisa? Não. Mas ele não estava bem, certo se disseram ou não. Começaram a se sentir bastante assustados. E certo dia após a escola, no começo de fevereiro, Alguém bateu a porta da sala dos professores. E quando Jim abriu, lá estava Chip Oswey. E ele parecia assustado. Jim estava sozinho. Era quatro e dez da tarde. E o último professor havia ido embora uma hora antes. Ele corrigiu uma pilha de redações dos alunos de Vivendo com a Literatura. Chip? Ele disse com calma. Chip esfregou os pés no chão. Eu posso falar um minuto com o senhor, senhor Norman? É claro. Mas se for a respeito do teste, está perdendo o seu... Não, não, não. Não é sobre isso. Eu posso fumar aqui? A vontade. Acendeu o cigarro com a mão levemente trêmula. Não falou durante talvez um minuto completo. Parecia não ser capaz. Seus lábios tremiam. E ele estregava as mãos. E seus olhos estavam semi-cerrados, Como se internamente ele travasse uma luta para conseguir se expressar. E de repente explodiu. Se eles fizerem mesmo isso, Eu quero que o senhor saiba que... Que eu não estou envolvido. Eu não gosto desses caras. Eles são sinistros. Que caras, Chip? O Lanson. E aquele maluco do Garcia. Eles estão planejando me dar uma lição? O velho terror do sonho regressava. E ele sabia qual era a resposta. Eu gostei deles no começo, Chip disse. Saímos, tomamos umas cervejas. Eu comecei a reclamar do senhor e daquele teste. E a falar que o senhor ia ver só. Mas era só uma conversa fiada. Eu juro que era. E o que aconteceu? Bem, eles me levaram a sério logo de cara. Perguntaram a que horas o senhor saía da escola. Como era o seu carro. Todas essas coisas. Perguntei o que vocês têm contra ele. E Garcia disse que conhecia o senhor fazia muito tempo. Ei, está tudo bem, professor? O cigarro, ele disse, articulando as palavras com dificuldade. Eu nunca consegui me habituar à fumaça. Chip jogou-o no chão e apagou. Eu perguntei a eles quando haviam conhecido o senhor. E Bob Lanson disse que nessa época eu ainda mijava nas fraldas. Mas, poxa, eles têm 17? A minha mesma idade? E depois? Bem, o Garcia se debruça sobre a mesa e diz que não é possível dar uma lição no cara se você nem mesmo sabe a que horas ele vai embora da porra da escola. O que eu pretendia fazer? Então eu disse que ia esvaziar os seus quatro pneus. Ele fitou o Jim com os olhos suplicantes. E eu nem ia fazer isso. Eu disse porque estava com medo. É, eu ainda estou. E o que eles acharam da ideia? Chip deu de ombros. Bob Lanson disse É isso que você ia fazer, seu merdinha? E eu disse, tentando dar uma de durão. E o que você faria? Ia matar o sujeito? E Garcia, as pálpebras dele começaram a tremer. Tirou uma coisa do bolso. E abriu com um estalo. E eu vi que era um canivete automático. E foi quando eu me mandei. E quando foi isso, Chip? Foi ontem. Agora eu estou com medo de me sentar perto desses caras, senhor Norman. Tudo bem, Jim disse. Tudo bem. Baixou os olhos para os papéis que antes corrigia. Sem chegar a vê-los de fato. E o que o senhor vai fazer? Eu não sei. Jim respondeu. Realmente. Eu não sei. E na manhã de segunda-feira ele não sabia ainda. Seu primeiro pensamento havia sido contar tudo a Sally. Começando pelo assassinato do seu irmão 16 anos antes. Mas era impossível. Ela se mostraria solidária, mas amedrontada e incrédula. Simons? Também era impossível. Simons pensaria que ele estava louco. E talvez estivesse. Um homem numa sessão de terapia em grupo que ele frequentara disse que ter um colapso era como quebrar um vaso. E depois colá-lo de volta. Você nunca mais se sentia seguro para pegar aquele vaso. Não podia colocar uma flor dentro dele. Porque flores precisam de água. E a água poderia dissolver a cola. E será então que eu estou louco? Bom, se estivesse, Chip Oswey também estava. Isso lhe ocorreu quando entrava no carro. E um choque de animação percorreu o seu corpo todo. É claro. Lawson e Garcia o haviam ameaçado na presença de Chip Oswey. Isso não se sustentaria no tribunal, mas resultaria numa suspensão para os dois. Se eles conseguissem pelo menos fazer com que Chip repetisse a história no gabinete de Phantom. E tinha quase a certeza de que conseguia convencer o garoto a fazê-lo. Chip tinha as próprias razões para querer os dois bem longe. Chegaram ao estacionamento quando perguntou no que ia acontecer a Bill Stantz e Kate Slavin. Durante o seu horário livre. Foi até a secretaria e se debruçou sobre a mesa encarregada dos registros. Ela estava elaborando uma lista de faltas. Chip Oswey veio hoje e lhe perguntou com naturalidade. Chip? Ela olhou em sua direção existente. Charles Oswey corrigiu o Jim. Chip é apelido? Ela examinou uma pilha de papéis. Deteve-se num deles e tirou-o da pilha. Está ausente, Sr. Norman. Pode conseguir o telefone dele? Ela enfiou o lápis no cabelo e disse. Claro. Tirou o número do arquivo da letra O e entregou a Jim. Ele discou o número no telefone da secretaria. O telefone tocou uma dúzia de vezes e ele estava prestes a desligar quando uma voz áspera e sonolenta disse. Alô, Sr. Oswey. Barry Oswey morreu faz seis anos. Sou Gary the Kinder. O senhor é padrasto de Chip Oswey? O que foi que ele fez dessa vez? Perdão? Ele fugiu de casa. Eu quero saber o que foi que ele fez. Até onde eu saiba nada. Eu só queria falar com ele. Tem alguma ideia de onde ele possa ter ido? Não. Eu trabalho de noite, eu não conheço nenhum dos amigos dele. Alguma ideia de... Não. Ele pegou a velha mala e cinquenta paus que economizou roubando carro? Ou vendendo droga? Ou o que quer que seja que esses garotos fazem para ganhar dinheiro? Pode ter ido para São Francisco virar hippie, pelo que eu sei. Bom, se tiver notícias dele, pode me ligar, por favor. Aqui na escola. Jim Norman. Departamento de Inglês. Eu ligo sim. Jim desligou o telefone. A funcionária que trabalhava com os registros levantou os olhos e lançou-lhe um sorrisinho sem maiores significados. Jim não retribuiu. Dois dias mais tarde. As palavras abandono da escola apareceram acompanhando o nome de Chip Oswey na lista matinal de faltas. Jim começou a esperar que Simons aparecesse com uma nova pasta. E foi o que aconteceu uma semana depois. Ele fitou atordoado o retrato. Quanto àquele ali, não havia dúvidas. O corte militar havia sido substituído pelo cabelo comprido, mas ainda era louro. E o rosto era o mesmo. Vicente Corey. O Vini. Para os amigos íntimos. Ele encarava Jim da fotografia. Com um sorriso insolente nos lábios. E quando ele se aproximou da sala de aula no sétimo tempo, o seu coração começou a bater com força no peito. Lawson e Garcia e Vini e Corey estavam em pé, junto aos quadros de aviso ao lado da porta. Os três se impertigaram quando ele veio à sua direção. Vini sorriu o seu sorriso insolente. Mas seus olhos estavam frios e mortos, quanto cubos de gelo. O senhor deve ser o senhor Norman. Oi, Norman. Lawson e Garcia deram risadinhas zombeteiras. Eu sou o senhor Norman, Jim disse, ignorando a mão que Vini lhe estendera. Você consegue se lembrar disso? Claro que consigo. Como vai o teu irmão? Jim ficou petrificado. Sentiu a bexiga relaxar. E como que de muito longe. Do outro lado de um corredor de algum lugar, dentro do seu crânio. Ouviu uma voz fantasmagórica. Olha só, Vini, ele se mijou. O que você sabe sobre o meu irmão? Perguntou, pronunciando as palavras com dificuldade. Nada, disse Vini. Nada demais. Eles sorriam com seus sorrisos vazios e perigosos. O sinal tocou. E entraram na sala de aula. Cabine telefônica da drogaria. Dez horas da noite daquela mesma noite. Telefonista. Eu quero falar com a delegacia de polícia de Stratford. Connect Cut. E eu não sei o número. Estaridos na linha. Conferências. O policial havia sido o senhor Neil. Naquela época, tinha os cabelos brancos. Talvez cinquenta e poucos anos. É difícil dizer quando você ainda é uma criança. O pai deles havia morrido. E de algum modo, o senhor Neil sabia disso. Pode me chamar de senhor Neil, garotos. Jim e seu irmão se encontravam na hora do almoço todos os dias. Iam à lanchonete Stratford. Comeram o lanche da merendeira. A mãe dava a cada um uns trocados para ir comprar leite. Isso antes do início do programa de merenda escolar. E às vezes o senhor Neil entrava. O cinto de couro estalando com o peso da barria. E o revólver calibre trinta e oito. E comprava para cada um deles uma fatia de torta de maçã com sorvete. Onde estava o senhor quando saquearam meu irmão, o senhor Neil? A ligação foi completada. O telefone tocou uma vez. Polícia de Stratford. Alô. Meu nome é James Norman, seu guarda. É uma chamada interurbana. Disse o nome da cidade. Gostaria de saber se pode me dar alguma informação sobre um homem que pertenceu à polícia de Stratford. Mais ou menos no ano de 1957. Aguarde um momento na linha, por favor, senhor Norman. Uma pausa e em seguida outra voz. Sou o sargento Morton Livingstone, senhor Norman. Quem o senhor está tentando localizar? Bem, quando éramos garotos, costumávamos a chamá-lo de senhor Neil. Por acaso, claro que sim. Dom Neil. Está aposentado agora. Deve ter uns 73, 74 anos. Ele ainda mora em Stratford. Mora. Na Baunum Avenue. O senhor quer o endereço? E o telefone, se tiver. Tudo bem. O senhor conheceu o Dom? Ele costumava pagar uma torta de maçã com sorvete para mim e para o meu irmão. Na lachonete aí de Stratford. Meu Deus. Esse lugar já fechou, já tem uns 10 anos. Espere um minuto. Ele voltou ao telefone. E leu um endereço e um número. Jim anotou. Agradeceu a Livingstone e desigou. Ligou novamente para a telefonista de Interurbanos. Forneceu o número e aguardou. Quando o telefone começou a tocar. Sentiu-se invadir por uma súbita e violenta tensão. E se inclinou para a frente. Afastando-se instintivamente do balcão da lanchonete. Embora não houvesse ninguém ali. Além de um adolescente gorducha lendo o revista. Atenderam o telefone uma voz masculina bastante sonora. Que não parecia em nada pertencer a um velho. E disse. Alô. Aquela simples palavra desencadeou uma empoeirada reação de cadeia. De memórias e emoções. Tão surpreendente quanto a reação pavloviana. Que pode ser provocada ao se ouvir um antigo disco pelo rádio. Sr. Neil. Donald Neil. Sim. Bom. Meu nome é Norma. James Norma, Sr. Neil. Acaso o senhor por acaso se lembra de mim? Sim. Respondeu a voz imediatamente. Torta de maçã com sorvete? Seu irmão foi morto, não foi? Esfaqueado. Uma vergonha. Era um garoto adorável. Jim desmoronou sobre uma das paredes de vidro da cabine. O súbito desaparecimento da atenção deixou-o tão fraco quanto um brinquedo de pano. Sentiu-se prestes a contar tudo de uma vez só. E refreou desesperadamente aquele impulso. Sr. Neil. Nunca apanharam aqueles garotos. Não. Disse Neil. Tínhamos suspeitos. Pelo que eu lembro, enfileiramos os suspeitos na delegacia de Bridget Port. Esses suspeitos foram identificados para mim pelo nome? Não. O procedimento, nesses casos, era dirigir-se aos participantes por número. Qual é o interesse nisso agora, Sr. Norman? Eu vou dizer ao senhor alguns nomes. Propôs Jim. Quero saber se remetem o senhor de algum modo ou o caso. Filho, eu não seria capaz de... Talvez você vai lembrar assim. Jim disse, começando a se sentir algo desesperado. Robert Lawson, David Garcia, Vincent Corey. Será que algum deles... Corey? O Sr. Neil disse sem rodeios. Eu me lembro dele. Vini. Ah, Vibora. Sim. Nós o detivemos para a identificação por causa desse crime. A sua mãe lhe forneceu um álibi. Robert Lawson não me diz nada. Pode ser o nome de qualquer um. Mas Garcia... Isso me fala a memória. Eu não sei exatamente porquê. Diabos, estou velho. Ele parecia desgostoso. Sr. Neil. O senhor, de algum modo, poderia obter informações sobre garotos? Vem. É claro. Mas eles já não são mais garotos. Ah, é? Ouça, Jimmy. Por acaso, um deles apareceu e começou a te incomodar? Eu não sei, Sr. Neil. Coisas muito estranhas têm acontecido. Coisas ligadas ao esfaqueamento do meu irmão. E que coisas? Sr. Neil. Eu não posso lhe dizer. O senhor pensaria que eu estou louco. A sua resposta rápida e firme e interessada. E você está louco? Jim fez uma pausa. Não. Muito bem. Eu posso procurar os nomes dos registros policiais de Stratford. Como posso entrar em contato com você? Jim lhe deu esse seu número de telefone. É mais fácil me encontrar nas noites de terça-feira. Ele estava em casa quase todas as noites. Mas às terças, Sally ia para a aula de cerâmica. O que faz atualmente, Jimmy? Eu sou professor numa escola. Ah, ótimo. Isso talvez leve alguns dias, você sabe. Agora eu estou aposentado. A sua voz continua a mesma. Ah, mas se você pudesse me ver... Ele deu uma risadinha. Ainda gosta de comer um bom pedaço de torta de maçã com sorvete, Jimmy? É, é claro. Era mentira. Ele detestava torta de maçã com sorvete. Eu fico feliz em saber disso. Bem, se é tudo a outra coisa, senhor. Por acaso, há algum colégio Milford em Stratford? Não que eu saiba. A única coisa com o nome de Milford por aqui é o cemitério. O cemitério Milford. E ninguém nunca te diplomou lá. Deu aquela risada seca que aos ouvidos de Jim sou como um súbito chacoalhar de ossos numa cova. Obrigado. Ele ouviu a si mesmo dizer. Até logo. O senhor Nilds ligou. A telefonista pediu que depositasse sessenta centavos. O que ele fez automaticamente. Virou-se e deu de cara com o rosto horrendo, amassado de encontro ao vidro e emoldurado por duas mãos espalmadas, cujos dedos abertos estavam brancos devido à pressão, bem como a ponta do nariz. Era vile, sorrindo para ele. Jim del Bell. Aula outra vez. A turma, vivendo com a literatura, fazia uma redação. E quase todos os alunos debruçavam-se com penetrados sobre as olhas de papel. Lutando para colocar seus pensamentos naquela página, como se rachassem lenha. Todos, exceto três. Robert Lawson, sentado no lugar de Billy Stance. David Garcia, no lugar de Catherine Slavin. E Vini Corey, no lugar de Chip Oswey. Sentavam-se com as olhas em branco à sua frente, fitando o professor. Um instante antes do sinal tocar, Jim disse em voz baixa. Eu quero falar com você por um minuto depois da aula, Sr. Corey. Claro, Norma. Lawson e Garcia riam ruidosamente. Mas o resto da turma, não. Quando o sinal tocou, entregaram os papéis e dispararam como raios pela porta. Lawson e Garcia ficaram para trás. E Jim sentiu um aperto na barriga. O que vai ser agora? Então Lawson fez que sim para Vini. Vejo você mais tarde. Falou. Saíram. Lawson fechou a porta. E por trás do vidro fosco, David Garcia subitamente gritou. A sua voz era rouca. Norma é um bundão. Vini olhou para a porta. E depois outra vez para Jim. E sorria. Disse. E eu estava me perguntando se algum dia você iria tocar no assunto. É mesmo? Levou um susto outro dia na cabine telefônica, não foi, bicho? É, ninguém mais diz bicho, Vini. Não é bacana? É como dizer bacana também não é mais bacana. Essa gíria já está tão morta quanto Buddy e Rowling. Eu falo do jeito que eu quiser, Vini disse. Onde está o outro? O garoto com aquele cabelo esquisito, avermelhado. Ah, gente, roupeu, cara. Mas por baixo da sua estudada indiferença, Jim pressentiu o estado de alerta. Ele está vivo, não está? É por isso que ele não está aqui. Ele está vivo. Deve estar com 32, 33 anos. A idade que você teria se... Ah, o desmotado sempre foi um chato. Ele é um zero à esquerda. Vini sentou-se atrás de sua cadeira. E colocou as mãos espalmadas sobre o tampo pichado. Seus olhos brilhavam. Cara, eu me lembro de você quando a polícia alinhou os suspeitos. Você parecia prestes a mijar daquelas calças. Aquelas calças velhas de veludo cotelê. Eu te vi olhando para mim e para o Dave. Eu roguei praga para você. É, eu acho que rogou mesmo, Jim disse. Você me trouxe 16 anos de pesadelos. Isso não foi suficiente. Por que agora? Por que voltar? E por que eu? Vini pareceu confuso. E depois voltou a sorrir. Porque você é um negócio inacabado, cara. Tem que ser apagado. Onde vocês estavam? Jim perguntou. Antes. Os lábios de Vini se estreitaram. Não vamos falar sobre isso, sacou? Cavaram um buraco pra você, não foi, Vini? Com sete palmos de profundidade. Lá no cemitério Milford. Sete palmos de... Ah, acara essa boca! Ele se levantou. A carteira caiu pro lado. Não vai ser fácil, Jim disse. Eu não vou tornar as coisas fáceis pra vocês. Nós vamos te matar, bicho. Você vai saber tudo sobre aquele buraco. Sai daqui, Vini. Talvez aquela tua mulherzinha também. Seu moleque maldito. Se você tocar nela... Ele avançou cegamente. Sentindo-se violado e apavorado pela menção de Sally. Vini sorriu e se encaminhou para a porta. Fica frio. Frio como um defunto. Se você tocar na minha mulher, eu te mato. O sorriso divino e se alargou. Você me mata? Cara, eu achei que você soubesse. Eu já tô morto. E saiu. E seus passos... Recuaram pelo corredor. Por muito tempo. O que você está lendo, querido? Jim mostrou a lombada do livro. Como evocar demônios, para que ela lesse. Nossa! Ela se virou outra vez para o espelho, ajeitando o cabelo. Vai voltar de táxi? Ele perguntou. Ah, são só quatro quarteirões. Além disso... Andar faz bem para manter a forma. Alguém agarrou uma de minhas alunas em Summer Street. Ele mentiu. Ela acha que o objetivo era estupro. Mesmo quem? Diane Snow. Ele disse inventando um nome qualquer. Ela é uma garota ajuizada. Não acha melhor tomar um táxi? É, está bem. Ela disse. Parou diante da cadeira dele. Ajoelhou-se. Colocou as mãos em seu rosto. E encarou os seus olhos. Qual é o problema, Jim? Nada. Mentira. Houve alguma coisa. Nada que eu não possa resolver. É, alguma coisa. É relacionada ao seu irmão? O terror soprou sobre ele. Como se uma porta interna tivesse sido aberta. E por que está dizendo isso? É que essa noite eu e você estava murmurando o nome dele enquanto dormia. Wayne, Wayne, você dizia. Corra, Wayne. Ah, não é nada. Mas era. Ambos sabiam. Ele observou-a sair. O Sr. Neil telefonou às oito e quinze. Não precisa se preocupar com aqueles garotos, disse. Eles estão todos mortos. É mesmo. Ele marcava a página em que parara no Como Evocar Demônios, com o dedo indicador enquanto falava. É, foi um acidente de carro. Seis meses depois que seu irmão morreu, um policial os perseguia. Um policial chamado Frank Simon, aliás. Agora ele trabalha em Sikorsky. Provavelmente ganha bem melhor. E eles bateram? O carro saiu da estrada a mais de 160 por hora. E bateu num poste de alta tensão. Quando finalmente conseguiram desligar a eletricidade e arrastá-los para fora do carro, pareciam carne bem passada. Jim fechou os olhos. O Sr. leu o relatório? Pessoalmente. Alguma coisa a respeito do carro? Ah, era um carrão envenenado. Havia alguma descrição? Bem, um Ford, um Ford preto, 54, com as palavras olhos de cobra escritas na lateral. Bem apropriado, não acha? Eles se arrebentaram. Tinha um amigo, Sr. Neal. Eu não sei o nome dele, mas o apelido era desbotado. Ah, esse deve ser o Charles Ponder. O Sr. Neal disse, sem hesitar. Ele descoloriu os cabelos com o Clorox certa vez? Isso eu me lembro. Ficou com as mechas brancas. Ele tentou tingir de preto. As mechas ficaram cor de laranja. Sabe o que ele faz atualmente? Ele seguiu a carreira militar. Alistou-se em 58 ou 59, depois de engravidar uma garota daqui. E será que eu conseguiria entrar em contato com ele? A sua mãe vive em Stratford. Ela deve saber. E o senhor pode me dar o endereço? Ah, não, Jimmy. A menos que você me diga o que está te incomodando. Eu não posso, Sr. Neal. O senhor acharia que eu fiquei maluco. Então experimente. Eu não posso. Muito bem, meu filho. Será que o senhor... Mas ele já havia desligado. Desgraçado, Jim disse. E colocou o telefone de volta no gancho. O aparelho tocou em sua mão e ele largou com um sobressalto. Como se de repente tivesse queimado. Olhou para o telefone. A respiração pesada. A campainha soou três, quatro vezes. Ele atendeu. Escutou. Fechou os olhos. Um policial o deteve quando estava a caminho do hospital. Depois seguiu-a à sua frente. A sirene ligada. Havia um jovem médico de bigode escovinha na sala de emergência. Olhou para Jim com os olhos sombrios. Desprovidos de emoção. Com licença. Eu sou o James Norman. Sinto muito, Sr. Norman. Ela... Bem... Ela morreu. Às nove e quarenta. Ele ia desmaiar. O mundo foi girando para muito longe. E havia um zumbido alto em seus ouvidos. E os seus olhos vagavam sem se deter em nenhum objeto. Vendo paredes de azulejo verdes. Uma maca de rodas reluzindo sobre as lâmpadas florescentes no teto. Uma enfermeira com a touca virada para o lado. Hora de descansar, querida. Um servente estava recostado na parede do lado de fora da sala de emergências número um. Usando um uniforme branco e sujo. Com alguns respingos de sangue coagulado na frente. Limpando as unhas com uma faca. O servente levantou os olhos e sorriu para Jim. O servente era David Garcia. Jim desmaiou. Funeral. Com um balé de três atos. A casa. A capela motuária. E o cemitério. Rostos saindo do nada. Rodopiando até chegar perto. Afastando-se em novo rodopio para a escuridão. A mãe de Sally. Os olhos derramando lágrimas por trás de um véu negro. Seu pai. A expressão chocada e envelhecida. Simons. Outros. Apresentavam-se e apertavam sua mão. Ele fazia que sim com a cabeça. Sem se lembrar dos seus nomes. Algumas das mulheres trouxeram comida. E uma senhora trouxe uma torta de maçã. E alguém comeu um pedaço. E quando ele foi até a cozinha. Viu-a sobre o balcão. Aberta e escorrendo caldo. Sobre o prato. Como sangue e cor de âmbar. E pensou. Devia ter uma bela colher de sorvete de baunilha por cima. Sentiu suas mãos e pernas tremendo. Com vontade de ir até o balcão e jogar torta na parede. Então. Todos estavam indo embora. E ele assistia a si mesmo. Do modo como as pessoas assistem a si mesmas num filme caseiro. Apertando mãos. E fazendo o que sim e dizendo. Obrigado. Obrigado. Sim. Eu irei. Obrigado. Com certeza ela está. Obrigado. Depois se foram. A casa era sua novamente. Foi até o aparador da lareira. Estava coberto de lembranças do seu casamento. Um cachorro de plano com os olhos de cristal. Que ela ganhara em Coneys Island. Durante a lua de mel. Duas molduras de couro. O diploma dele da Universidade de Boston. E dela da Universidade de Massachusetts. Um par gigante de dados de espuma que lhe lidera. De brincadeira. Depois que ele perdera 16 dólares no jogo de poker. De Pink Silverstein. Cerca de um ano atrás. Uma fina xícara de porcelana que ela comprara num brechó em Cleveland. No ano passado. No meio do aparador. Seu retrato de casamento. Ele o virou para a parede. E sentou-se em sua cadeira. E olhou para a televisão desligada. Uma ideia começou a se formar na sua mente. Uma hora mais tarde. O telefone tocou. Despertando-o de um leve cochilo. Tatiou-o a sua procura. Você é o próximo nome. Vini. Cara. Ela parecia um daqueles pássaros de argila numa barraca de tiro. Foi acertar. E estilhaços por todo lado. Eu estarei na escola hoje, Vini. Sala 33. Eu vou deixar as luzes apagadas. Vai ser exatamente como na passarela naquele dia. Acho que posso até providenciar um trem. Quero acabar com a história logo de uma vez, não é? Hehehe. Isso mesmo, Jim disse. Esteja lá. Talvez. Não. Você vai estar lá. Jim disse. E desligou. Estava quase escuro quando chegou à escola. Estacionou na vaga habitual. Abriu a porta dos fundos com a chave mestra. E foi ao primeiro ao gabinete do departamento de inglês. No segundo andar. Entrou. Abriu o armário de discos. E começou a correr rapidamente os dedos por eles. Parou mais ou menos no meio da pilha e retirou um disco chamado Efeitos de Som em Hi-Fi. Virou. A terceira faixa do lado A era Trem de Carga. 3 horas e 4 minutos. Colocou o álbum em cima do toca-discos portátil do departamento e tirou Como Evocar os Demônios do Bolso do Sobretudo. Procurou um trecho marcado. Leu alguma coisa e fez que sim com a cabeça. E apagou as luzes. Sala 33 Instalou a aparelhagem de som. Colocando as caixas o mais afastadas possível uma da outra. E então pôs para tocar a faixa do trem de carga. O som veio crescendo do nada até ocupar toda a sala com o estridente barulho de motores a diesel e aço sobre aço. De olhos fechados. Quase podia crer que estava sobre a passarela de Broad Street. Caído de joelhos. Observando enquanto o pequeno drama selvagem caminhava para sua conclusão inevitável. Abriu os olhos. Fez parar o disco e depois recolocou-o. Sentou-se atrás de sua mesa. E abriu o Como Evocar Demônios no capítulo intitulado. Espíritos Maléficos. E como invocá-los. Seus lábios se moviam conforme ele lia. E fazia pausas a intervalos para tirar certos objetos dos bolsos. E colocá-los sobre a mesa. Primeiro a velha e amarrotada fotografia dele e do irmão. De pé no gramado em frente ao prédio onde moravam. Em Broad Street. Os dois tinham cortes militares idênticos. E os dois sorriam timidamente para a câmera. Segundo uma garrafinha de sangue. Tinha apanhado um gato de rua. E lhe rasgaram a garganta com o canivete. Terceiro. O próprio canivete. E por último. O protetor contra suor arrancado de um velho boné de beisebol da Liga Mirim. O boné de Wayne. Fora guardado por Jim. Na esperança secreta de que algum dia ele e Sally tivessem um filho para usá-lo. Levantou-se e foi até a janela e olhou para fora. O estacionamento estava vazio. Começou a empurrar as carteiras para a parede. Deixando um círculo irregular dentro da sala. E quando acabou. Pegou o giz da gaveta da mesa. E seguindo com exatidão o diagrama do livro e usando um metro. Desenhou um pentagrama no chão. Sua respiração estava ficando mais pesada. Apagou as luzes. Juntou seus objetos numa das mãos. E começou a recitar. Pai da escuridão. Escute-me em nome de minha alma. Eu sou alguém que promete sacrifícios. Eu sou alguém que roga uma dádiva sombria para o sacrifício. Eu sou alguém que busca a vingança da mão esquerda. Trago o sangue na promessa do sacrifício. Tirou a tampa do pote. Que originalmente guardava pasta de amendoim. E espalhou o sangue no meio do pentagrama. Algo aconteceu na sala escura. Não era possível dizer exatamente o que. Mas o ar se tornou mais pesado. E havia nele uma densidade que parecia encher a garganta e o próprio estômago com aço cinzento. O profundo silêncio aumentou. Inchado por alguma coisa invisível. Ele procedeu como nos velhos rituais. Do jeito que eles orientavam. E então sentiu algo no ar. Que lhe recordou o tempo em que levava a uma turma para visitar uma imensa central elétrica. Uma sensação de que o próprio ar estava carregado de eletricidade. E que vibrava. E então uma voz. Curiosamente baixa e desagradável lhe falou. O que deseja? Ele não saberia dizer se a ouvia de fato ou se apenas pensava ouvir. Disse duas frases. É uma dádiva pequena? O que oferece? Jim disse duas palavras. Ambos. Disse a voz. Direito e esquerdo. Concorda? Sim. Então me dê o que é meu. Ele abriu o canivete. Virou-se para a mesa. Espalmou a mão direita e decepou o indicador com quatro golpes violentos. O sangue se espalhou sobre o papel absorvente em padrões escuros. Não doeu nem um pouco. Ele empurrou o dedo para o lado e trocou o canivete de mão. Cortar o dedo da mão esquerda foi mais difícil. Sua mão direita estava desajeitada. E estranha sem o dedo indicador. E a faca ficava escorregando. Por fim, com um gruído e paciente, ele atirou para longe o canivete. Quebrou o osso e arrancou o dedo. Pegou ambos como se fossem palitinhos de biscoito e jogou-os no pentagrama. Houve um clarão brilhante de luz, como o flash de um fotógrafo das antigas. Nenhuma fumaça, ele notou. Nenhum cheiro de enxofre. Que objetos você trouxe? Uma fotografia. Um pedaço de pano que foi embebido no suor dele. Suor é precioso. A voz observou, num tom de fria cobiça que fez Jim estremecer. Entregue-os para mim. Jim jogou os objetos no pentagrama. O clarão reluziu. Assim está bom. A voz disse. Se eles vierem, Jim falou. E não houve resposta. A voz desapareceu. E se é que algum momento estivera lá. Ele se debruçou mais perto do pentagrama. O desenho ainda estava lá. Mas escurecido e chamuscado. A tira do boné desaparecera. Da rua chegou um barulho. Discreto a princípio. Depois aumentando. Um carrão envenenado equipado com silenciosos cromagos. Primeiro dobrando a esquina de Dave Street. E depois se aproximando. Jim se sentou. Ouvindo com atenção para verificar se passaria direto. Ou se entraria na escola. Entrou. Passos na escada ecoando. A risadinha aguda de Robert Lawson. E então alguém fazendo. E outra vez a risadinha. David Lawson. Os passos se aproximaram. Perderam o eco. E em seguida a porta de vidro no alto da escada se abriu. Com um grande estrondo. Uhul, Norm! Gritou David Garcia num falsete. Você está aí, Norm! Sussurrou Lawson. E depois deu uma risada. Estás aí, Tcholi! Vini não falou nada. Mas conforme avançavam pelo corredor, Jim pôde ver suas sombras. Vini era o mais alto. E segurava um objeto comprido numa das mãos. Houve um ligeiro estalido. E o objeto comprido se tornou ainda maior. Estavam de pé junto à porta. Vini no meio. Todos os três seguravam canivetes. Aqui vamos nós, cara! Disse Jim baixinho. Aqui vamos nós te pegar. Jim ligou o toca-discos. Jesus! Exclamou Garcia num sobressalto. O que é isso? O trem de carga se aproximava. Você quase podia sentir as paredes vibrando. O som já não parecia estar dentro das caixas. Mas vindo pelo corredor. De trilhos situados em algum lugar muito longe no tempo e no espaço. Eu não estou gostando disso aqui não, viu, cara? Lawson disse. É tarde demais. Vini disse. Deu um passo à frente. E gesticulou com o canivete. Passa o dinheiro, bicho! Deixem a gente ir. Garcia recuou. Que diabos! Mas Vini não hesitou. Fez sinal para que os outros se espalhassem. E a expressão em seus olhos talvez fosse de puro alívio. Vamos lá, moleque. Quanto é que você tem aí? Garcia perguntou de repente. Quatro centavos, Jim disse. E era verdade. Ele os apanhara no pote de moedas do seu quarto. A mais recente datava de 1956. Seu mentiroso de merda! Deixe-lhe em paz! Lawson expirou, expiou por cima do ombro. E arregalou os olhos. As paredes haviam se tornado nebulosas. Insubstanciais. O trem de carga apitou. A luz que vinha dos postes do estacionamento. Agora avermelhada. Como o letreiro em neon da Burrits Building Company. Piscando contra o céu crepuscular. Alguma coisa saía do pentagrama. Alguma coisa com o rosto de um garoto pequeno. Talvez uns doze anos de idade. Um garoto com o cabelo de militar. Garcia avançou como um raio. E esmurrou o Jim na boca. Ele pôde sentir o seu hálito. Uma mistura de alho com peperoni. Tudo isso foi muito lento e indolor. Jim sentiu um peso repentino. Como chumbo na virilha. E sua bexiga relaxou. Ele olhou para baixo. E viu uma mancha escura aparecer e se espalhar por suas calças. Olha só, Vini. Ele se mijou. Lawson exclamou. O tom estava certo. Mas a expressão em seu rosto era de terror. A expressão de uma marionete. Que ganha vida apenas para descobrir. Que cordas a manipulam. Deixem ele em paz. Disse a coisa. Que se parecia com Wayne. Mas a voz não era de Wayne. Era a voz fria e cobiçosa da coisa no pentagrama. Corra, Jim. Corra. 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 Jim caiu de joelhos. E alguém lhe deu um tapa nas costas. Tentando agarrá-lo. Mas não conseguiu. Ele ergueu os olhos e viu Vini. O rosto transformado numa caricatura do ódio. Enfiaram o canivete na coisa que se parecia com Wayne. Logo abaixo do externo. E então gritar. O rosto se desmanchando. Carbonizado. Enegrecido. Cada vez mais medonho. E então sumiu. Garcia e Lawson golpearam um instante depois. Retorceram-se. Ficaram carbonizados. E desapareceram. Jim estava caído no chão. A respiração pesada. O som do trem de carga foi morrendo. Até sumir. Seu irmão olhava para ele. O Wayne. Ele arquejou. E o rosto mudou. Pareceu derreter e escorrer. Os olhos se tornavam amarelos. E uma malignidade horrível fitou-o num sorriso. Eu voltarei, Jim. Eu voltarei. A voz fria sussurrou. E se foi. Ele se levantou. E desligou o toca-discos com a mão mutilada. Tocou a boca. Sangrava com um murro de Garcia. Atravessou a sala e acendeu as luzes. A sala estava vazia. Olhou para o estacionamento que também estava vazio. Exceto pela calota de um automóvel. Que refletia a lua numa mímica idiota. O ar da sala de aula tinha um cheiro velho e estragado. A atmosfera dos túmulos. Ele apagou o pentagrama no chão. E então começou a arrumar as carteiras para o substituto. No dia seguinte. Seus dedos doíam muito. Que dedos? Teria de ir ver um médico. Fechou a porta. E desceu devagar. Segurando as mãos junto ao peito. No meio do caminho alguma coisa. Uma sombra. Talvez apenas uma intuição. Fez com que se virassem. Algo invisível pareceu recuar com um salto. Jim lembrou-se da advertência. Em como evocar demônios. O perigo envolvido. Você podia talvez invocá-los. Talvez fazer com que trabalhassem para você. Podia até mesmo se livrar deles. Mas. Às vezes. Eles voltam. Ele continuou a descer a escada. Perguntando-se. Se o pesadelo teria. Realmente. Terminado. Algo invisível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL